Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o granitado hoje lançou a atualização aí no jogo do patch 8.51. Eu só não trouxe o vídeo hoje de manhã falando das novidades, porque literalmente chegou apenas uma novidade do jogo, que é a Bomba Sombria. E ela já tinha sido anunciada na aba de notícias do jogo. Ou seja, eu achei que não valeria a pena fazer um vídeo só falando da chegada desse novo item. Mas enfim, olhem só o que diz aí nas notas do patch da versão 8.51. Quais são as novidades? Bomba Sombria. Una-se as sombras. Envolva-se com a escuridão com esse novo item, tornando-se invisível para inimigos, aumentando sua velocidade e ativando a habilidade salto duplo. Tem até o trailer desse item que é bem bacana. E logo embaixo eles colocaram os detalhes desse novo item. Oculta o jogador nas sombras, tornando-se invisível para inimigos por um curto período. Duração de 6 segundos. O usuário torna-se mais visível ao se aproximar do fim do efeito. Aumenta sua velocidade de movimento, permitindo que você use saltos duplos e salte paredes. Jogadores não podem atacar, construir ou saquear sob o efeito da Bomba Sombria. Raridade incomum, ou seja, da cor verde, e pode guardar um máximo de 6 ainda no slot da mochila. Encontre-a em saques de chão, baús, entregas de suprimentos e lhamas de suprimentos. Então, mano, esse item realmente tem tudo a ver com a mecânica da antiga Pedra Sombria lá da temporada 6, tá ligado? Aquele antigo consumível. Claro que mudou um pouco e tal, agora você pode dar salto duplo, você não atravessa as construções, mas a mecânica é quase a mesma. Isso é um negócio bem interessante. Essa granada não causa dano, você não pode tirar com ela, né, os efeitos dela, mas é uma mecânica super diferenciada e pode trazer novas táticas aí durante as partidas do Battle Royale. Mas fique esperto, porque o efeito dura apenas 6 segundos. Então, se você tá pensando em chegar nas costas dos seus inimigos, se ele te viu, né, você quer ficar invisível, fique alerta, porque esse tempo é curto, então você tem que ser bem rápido aí no seu ataque. E bom, mano, como vocês estão ligados, geralmente, quando os itens novos são lançados, com mecânicas novas principalmente, sempre tem bugs no jogo, né? E não foi diferente hoje. Muitos bugs o pessoal encontrou nesse novo item da Bomba Sombria. Olhem só, mano, um bug foi encontrado pelo usuário no Twitter chamado Humaniliance, acho que é assim que se fala, não sei o nick do cara. Enfim, ele descobriu que quando você é nocauteado usando o efeito da Bomba Sombria e você é eliminado, seu amigo te revive, você fica eternamente o resto da partida com o efeito da Bomba, ou seja, invisível, você pode dar salto duplo e você fica mais rápido ainda, ou seja, vai ficar muito, muito apelão. É um bug super engraçado, mas é claro, né, que isso vai ficar extremamente injusto aí, desbalanceado numa partida. E esse cara até ironizou, né, no final do Twitch falando o seguinte, GG's Easy Qualify, porque nesse final de semana vai acontecer o torneio online do modo dupla na Copa do Mundo, né? Então imaginem se esse bug continuar no jogo até esse final de semana. A galera que vai estar jogando o torneio aí da Copa do Mundo, que é um torneio super certo, tá ligado, competitivo, vai abusar demais desse bug, com certeza, já que ele é muito apelão. Imaginem só, o seu amigo tá lá jogando com você o torneio, aí é seu amigo nocauteado com o efeito da Bomba Sombria, aí você revive ele e ele renasce, né, já invisível, mais rápido, pulando duas vezes, ia ser um bagulho muito, muito apelão. Então espero que o game de verdade conserte esse bug o mais rápido possível. E até mesmo pra eles, porque se isso continuar no jogo até o torneio online, vai dar muita polêmica mesmo. Então tomara que eles corrijam isso muito, muito em breve mesmo. E não foi só esse bug que aconteceu aqui nesse novo item, né, da Bomba Sombria. Olhem só, o usuário do Reddit chamado Akuvo descobriu que o tempo da Bomba Sombria, o efeito do tempo, é de 6 segundos, só se você encostar no chão. Se você não encostar o chão, o pé no chão do personagem, o efeito não acaba nunca, tá ligado? Se você ficar, tipo, pulando as paredes ali, sem encostar no chão, o efeito da Bomba não acaba, você fica invisível completamente. Mas é claro, esse bug não é tão apelão quanto o outro, já que afinal você não vai poder atirar, não vai poder matar ninguém, mas o outro sim é uma parada muito mais séria. Enfim, deixem embaixo nos comentários se você achou engraçado esses bugs, mas é claro, a gente espera que a Epic corrija o mais rápido possível. E como se trata de um item, né, com uma mecânica diferente e tudo mais, até é aceitável ter esses bugs, né, logo que o item é lançado. Mas, como eu disse, eles têm que corrigir isso muito rápido mesmo. E, rapaziada, outro bug que foi descoberto hoje, na verdade, agora não tem a ver com a Bomba Sombria, é lá em Torres Tortas. O usuário do Reddit, chamado JKO15, ele publicou um vídeo alertando que tem um spot em Torres Tortas onde você morre instantaneamente. Isso já aconteceu em outros locais no mapa, né, antigamente e tals, onde você só chega no local e você morre, tá ligado? Enfim, agora tem uma construção lá no subsolo de Torres Tortas. Olhem só esse vídeo. Então, tomem muito cuidado com esse lugar, manos, é um lugar que muita gente vai, tá ligado? Já que tem dois baús ali no subsolo. Então, não caiam nesse buraco aí de jeito nenhum, porque você vai morrer instantaneamente. Mas, esse bug, pelo menos, a Epic Games já se pronunciou colocando o seguinte lá no Twitter. Cuidado com o buraco. Nós já estamos trabalhando em uma correção para o problema que faz com que jogadores morram ao andar no subsolo da loja de penhores do Kineplei em Torres Tortas. Isso é uma notícia boa, né? Caso você morreu por conta desse bug, fique sabendo que ele será corrigido muito em breve. E último assunto aqui sobre bugs, né, realmente, quando tem atualização, muitos bugs chegam no jogo. É sobre as armadilhas. Esse bug, na verdade, já tinha acontecido uma atualização atrás e eles corrigiram. E hoje, pelo jeito, esse bug voltou. O usuário do Reddit, chamado IneptMosha5467, publicou essa imagem, né, que mostra esse bug que somente tem os espinhos da armadilha no teto, né? Não tem a armadilha completa. Então, fica mais difícil de enxergar a armadilha em certos locais no mapa. Mas, é claro, esse bug será corrigido o mais rápido possível também, já que também teve uma resposta de um membro da Epic Games. Olha só o que ele respondeu. Obrigado, nós vamos investigar, ou seja, esse bug será corrigido muito em breve também. Mas, bom, rapaziada, agora saindo aqui desse assunto de bugs, né, e tudo mais, eu quero falar de outras novidades que foram descobertas dentro dos arquivos do jogo. Hoje, apesar da atualização não ter trazido muitas novidades no jogo, algumas coisas foram adicionadas dentro dos arquivos. E muitas delas relacionadas com os futuros eventos ao vivo. Vocês já devem estar ligados que dois eventos vão acontecer até o final dessa temporada. O evento lá no centro do lago, onde a gente vai poder votar em Whitney para retornar ao jogo, né, sair do cofre e voltar nos modos padrões. E o evento ao vivo da erupção do vulcão, correto? Pois bem, depois da atualização de hoje, algumas coisas foram encontradas com relação a esses eventos. O evento da votação do Whitney do cofre, olhem só, menos. O Lika Charnaberry descobriu a data desse evento. Um arquivo de texto mostra que esse evento vai acontecer no dia 4 de maio, ou seja, daqui dois dias no sábado, né? Às 3 horas da tarde no horário ET. E convertendo para o horário de Brasília, é 4 horas da tarde no horário de Brasília. Então fiquem ligados, porque é muito provável que esse evento, né, da votação do item do cofre, vai acontecer no sábado, às 4 horas da tarde no horário de Brasília. Mas vale deixar bem claro que isso foi apenas encontrado dentro dos arquivos do jogo, por enquanto nada foi confirmado pela Epic Games. E além disso, um arquivo de áudio também foi encontrado desse evento, que é esse áudio aí. A CIDADE NO BRASIL Então por conta deles terem adicionado o áudio desse evento nos arquivos do jogo hoje, é bem provável mesmo que esse evento vai acontecer já nesse final de semana. E agora falando sobre o outro evento, o evento da erupção do vulcão, hoje eles também adicionaram um outro arquivo de áudio desse evento. Olhem só esse som aí. VULCÃO Mas não foi só esse áudio colocado nos arquivos hoje que tem relação com o evento do vulcão. Eles também colocaram texturas do pico polar muito rachado, meio quebrado, tá ligado? Ou seja, é bem provável que o pico polar será atingido durante a erupção do vulcão. Então caso você goste bastante desse local, fique esperto, porque ele pode mudar muito durante esse evento. Isso mostra que o rei do fogo tá dominando o mapa. Ele fez surgir o vulcão, agora o vulcão vai entrar em erupção, e o rei de gelo está só assistindo aí a soberania do rei do fogo na ilha do jogo. Então já deixe aí embaixo nos comentários se você ficaria feliz ou não com uma mudança lá no pico polar, já que foi um local bem marcante no mapa, lançado aí na sétima temporada. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui nesse vídeo, o que você achou, né? Se você já usou a nova bomba sombria, se você gostou dela ou não, e também comente a sua expectativa, né? Em questão aí dos eventos ao vivo que estão pra chegar no jogo, tanto do evento do vulcão, quanto também do evento aí da votação dos itens do cofre. Eu quero saber as opiniões e expectativas de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles estarem sabendo dessas novidades e também mande esse vídeo para seu amigo, né, que adora cair lá no pico polar para ele ficar sabendo que é possível que esse local vai mudar bastante depois do evento da erupção do vulcão. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! E aí E aí Obrigado.